Bem muito bom dia aqui em Irani Garopaba SC Notícias galera Hoje a sexta-feira amanheceu desse jeito Um dia lindo aqui em Garopaba neste momento Depois de ontem né Ontem tivemos um dia de muita chuva E hoje olha só como amanheceu aqui Um sol lindo, maravilhoso O mar está calmo neste momento O mar tranquilo, olha só Estou fazendo uns 180 aqui para vocês Não vou fazer 360, não precisa Mas olha só como está bonito aqui Esta imagem em Garopaba Simplesmente magnífico Hoje espero, esperamos aí Eu já vi aqui de longe galera Eu vou dar um zoom aqui para vocês Para vocês verem Aqui no meio da praia Não sei se vocês conseguem ver Mas já temos as canoas ali Lá do Paulinho né O pessoal já está com as canoas prontas Já próximo da água né A qualquer momento eles poderão fazer o arrastão E nós vamos ficar de olho aqui para vocês Vamos ficar de olho porque Hoje se Deus quiser vou mostrar para vocês aí O arrastão de tainhas Tá certo? Quero desejar a todos um dia maravilhoso Que Deus cuide de cada um de vocês aí Dos seus familiares E a gente daqui A gente vai ficar no plantão Para trazer as informações Para vocês aqui direto de Garopaba Tá certo? Eu no visual aqui Eu consigo ver já os pescadores Também do lado de cada praia Também atentos ao mar É isso aí Período da tainha Nós vamos trazer hoje Se Deus quiser Peixes aqui para vocês Valeu Grande abraço Bom dia